...de estar aqui em coção de pedras, agradecendo os votos e dizer que esses foguetes não é para o Raimundo Louro, não é para os variadores, para nenhuma liderança de destaque não. Esses foguetes, todos que truaram aí, são para vocês. Pessoal, eu queria chamar os seguranças aqui a... Então, gente, o que eu queria aqui falar para vocês, quero saudar aqui ao vereador Joaquim Filho, ao vereador Grande, ao Johnny Catingueiro, à Vicença, minha amiga, incansavelmente, lutou aqui em coção de pedras contra tudo e contra todos, para que a gente tivesse uma grande votação junto com os vereadores e demais amigos. Quero saudar aqui, em Esperantinópolis, o vereador Leílson, o vereador Carlos Barroso, presidente da Câmara, lá de Esperantinópolis, nosso amigo Chiquinho Boa Vontade, Romário de Lago da Pedra, enfim, quero saudar aqui aos amigos, aqui do Bavé de Milson, e ao Jonas, meu amigo do Paredão Zeus, que nos acompanhou também. Quero saudar a todas as pessoas que tiveram, que votaram em Vinícius Louros, através do deputado, do trabalho do deputado estadual Raimundo Louros. E aqui, minha gente, eu venho agradecer a esses votos de confiança, que acreditaram quando entrou o Vinícius Louros na entrada da cidade, que veio aqui no comércio, pegando na mão de cada comerciante, de cada cidadão, pedindo voto e dizendo que eu era daqui da terra, eu sou daqui da terra, e hoje estou provando que sou da terra mesmo, porque estou ouvindo agradecer os votos que nós tivemos aqui em Passão de Pedras. Foi como o deputado estadual Raimundo Louros agora há pouco falou, desafio, pode vir agora, depois que o Vinícius Louros vem agradecer. Mas o desafio, deputado, que vem aqui, agradecer os votos de vocês, porque é isso que a gente tem com o povo, é respeito, é consideração, é dedicação, de agradecer, de estar junto de vocês, porque quando você tem respeito, você está junto do povo. E aqui nós tenhamos eleição, se fosse por isso não era para estar aqui, mas nós estamos aqui, olhando na face, no rosto de cada um cidadão de Passão de Pedras, dizer muito obrigado pela essa votação, votação histórica aqui, porque nós tivemos poucos dias de campanha em Passão de Pedras, tivemos duas vezes em Passão de Pedras pedindo voto e o povo... É...